E eu dei dos teclados falando de amor É pra você curtir e se apaixonar Simbora! Música Se queria saber qual o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo Queria acordar, não está com você Chega da tremedeira, um nó na barriga Quem ama demais não suporta a briga Diumes demais faz a gente sofrer Mudando de assunto, você tá tão bonita Mas que cheiro gostoso que vem de você Se eu te contar, você nem acredita Eu estava brigando, nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar, embora Eu pensei que nesta hora ia me dar vontade de ver Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você Que cheiro gostoso que vem de você Mas se eu te contar, você nem acredita Se eu estava brigando, nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, pra que brigar, chorar, embora Eu pensei que nesta hora ia me dar vontade de te ver Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você Se eu te contar, você nem acredita Se eu estava brigando, nem lembro o porquê Mudando de assunto, você tá tão bonita Mudando de assunto, você tá tão bonita Leoneiros Teclados ao vivo E o Forrozão arrastando o pé pra vocês Viva São João, vocês gritam Viva São João Viva São João Viva São João Viva São João Leoneiros Teclados ao vivo E o Forrozão arrastando o pé pra vocês Viva São João, vocês gritam Viva São João 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 Viva São João, arrastando o pé pra vocês Viva São João, vocês gritam Viva! Viva São João 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Bonita, todinha pra namorar Tem geni, papo, tem canji e cacá E tem um sofoneiro pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo, tem canji e cacá E o Neide, os teclados agitando pra nós dançar Ao vivo, se bora sim, vai! Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou se espalhar Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou se espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou forrosear Vou festejar São João, solte o som do arraia Tem milho no acero, pode quebrar E tem moça bonita, todinha pra namorar Tem geni, papo, tem canji e cacá E tem um sofoneiro pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo, tem canji e cacá E o Neide, os teclados agitando pra nós dançar Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou se espalhar Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou se espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou forrosear Vou festejar São João, solte o som do arraia Tem milho no acero, pode quebrar E tem moça bonita, ela doidinha pra namorar Tem geni, papo, tem canji e cacá E tem um sofoneiro pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo, tem canji e cacá E tem um sofoneiro pra tocar pra nós dançar E vem amor, vem cair na brincadeira Vem pular a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair no meu braço Deixa quem quiser que fala, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Teu pedaço de chamego só pra ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, dengozinha, para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, dengozinha, para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica doido de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica doido de prazer, eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem pular a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair no meu braço Deixa quem quiser que fala, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Teu pedaço de chamego só pra ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, dengozinha, para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, dengozinha, para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem pular a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair no meu braço Deixa quem quiser que fala, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Teu pedaço de chamego só pra ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Dengozinha, cheirosinha Para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem pular a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair no meu braço Deixa quem quiser que fale, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Teu pedaço de chamego só pra ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Sem tanta bobeira Sem tanta bobeira Vem tanto balão Tanta brincadeira Todo mundo no ferreiro faz adivinhação Meu São João, eu não Meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Travei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Santo Antônio me enganou Caí correndo lá pra beira da fogueira Vê meu rosto na bacia Água se derramou Ao vivo assim vai Giovanni gravando tudo ao vivo É o Neu do Seclado Quero abrir tudo a galera Se bora Tem tanta bobeira Tem tanto balão Tanta brincadeira Todo mundo no ferreiro faz adivinhação Meu São João, eu não Meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não tem Só porque não tem Quem tanto eu queria Travei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Vê meu rosto na bacia Água se derramou Tem tanta bobeira Tem tanto balão Tanta brincadeira Todo mundo no ferreiro faz adivinhação Meu São João, eu não Meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Travei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Vê meu rosto na bacia Água se derramou Ei galera, vim da São João Ei, odeio de teclados ao vivo Alô Beto Silva Alô Flamengo Arnestino Aquele abraço E aí, odeio de teclados ao vivo Quero me trepar no pé de coco Quero me trepar no pé de coco Eu quero trepar pra tirar coco Mas realmente só quero quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Pra saber se o coco é o coco Mas realmente só quero quebrar o coco E aí, odeio de teclados ao vivo 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 Nessa roda, roda moça E roda você também Abra a roda e fecha a roda Venha dançar com meu bem A vovô entrou na roda e gostou muito de rodar Vovô ficou de olho Nessa roda eu vou entrar Com você brinco de roda Com meu bem rodo o peão Quero ver as moreninhas Dançando com emoção Se você não acredita Deixa que eu vou botar Você dentro da roda Até o dia clarear Essa roda, roda moça E roda você também Abra a roda e fecha a roda Venha dançar com meu bem A vovô entrou na roda e gostou muito de rodar Vovô ficou de olho Essa velha eu vou pegar Se bora galera Agitando colhoneiros e teclados Giovanni gravando tudo ao vivo Eu quero ver a galera saindo do chão E essa quadrilha E todo mundo gritando Viva San João Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo San João Farria com mais de mil Pelo velho a tia tira de granadelo E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo San João Pra dançar pelo San João Farria com mais de mil Pelo velho a tia tira de granadelo E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A menina da brincar de anel Pra mão e café Tá sempre na mesa Pra as moreninhas se servir com alegria Quando amanhecer o dia tem buchada com certeza A menina da brincar de anel Pra mão e café Tá sempre na mesa Pra as moreninhas se servir com alegria Quando amanhecer o dia tem buchada com certeza Vou convidar aqui meu amigo É som da pisada Agida comigo aí meu patrão Vamos se bora Tamo junto meu parceiro Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo San João Farria com mais de mil Velo de Nhor Já tinha de banadeiro E a moçada no terreiro Atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo San João Farria com mais de mil Velo de Nhor Já tinha de banadeiro E a moçada no terreiro Atira fogo sem fuzil A menina da brincar de anel Amor e café Sempre na mesa As moreninhas se servir com alegria Quando for no outro dia Tá empuxada com certeza A menina da brincar de anel Amor e café Sempre na mesa As moreninhas se servir com alegria E quando for no outro dia Tá empuxada com certeza Obrigado Edson Que Deus abençoe nós todos Meu filho E muito forró pela frente Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo San João Farria com mais de mil Velo de Nhor Tira de Granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo San João Farria com mais de mil Velo de Nhor Tira de Granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A menina da brincar de anel A menina da brincar de anel Amor e café Tá sempre na mesa Nós moreninhas se servir com alegria Quando amanhecer o dia Tem empuxada com certeza Arrasta pé gostoso E o nele os teclados Agita meu irmão Viva San João Quero ver todo mundo dançando Bem animado Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti